Boa noite, netinhos da Vovó News SML. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo, tudo bem. Você já se preparou pra dormir e relaxar com o vídeo da Vovó News SML? Então, coloque seu pijama mais folgadinho. Já tomou teu banho, né? Então, tá bom. Escovou os dentinhos? Ah, não dá. Então, beba seu chazinho fresquinho ou morninho. Seu leitinho morninho ou fresquinho. O que você mais gostar. Isso, se você tem folhas de ouvido, coloca. Se você não tem, não tem problema. Eu até acho assim que é melhor pra evitar que você adormeça e se rosque pelo fio e acaba se furgando. É um perigo. Então, é melhor assistir pelo celular sem usar esse fio. Tá bom? Bom, no final desse vídeo, qualifique esse vídeo pra Vovó News SML. Deixa seu like, 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 like. Também, deixa emojis para o engajamento do canal. Se você estiver muito cansado e não dá pra comentar, deixa nos comentários de coraçãozinho. Carinha feliz Tem um sininho aí do lado Acione o sininho Para receber todas as notificações da vovó News SMR Ah, Yasmin Yasmin Seek, Yasmin Seek, acho que é isso O nome dela, Yasmin Seek, pediu o vídeo de Spide Panty Eu não sei falar muito bem Aquele que a gente molha o dedo na língua Sons de boca molhada, língua molhada Sei lá o que é essas vozes Mas eu faço tudo o que vocês me pedirem Spide Panty Deve ser assim que fala, Spide Panty Não sei Então, se você puder compartilhar esse vídeo Vou ganhar mais dois inscritos A vovó vai ficar muito feliz Então, antes de mais nada Eu vou encher a minha mão Eu já tinha lavado quase sabonete Faz nada com uma ponte de sazão E aí, um pecado ali em cima Nesse E paguei a mão nesse curso de aula Saiu mais de um Não era pra sair do friso Então, para de mamãe Vou me dar a minha mão Eu vou limpar a minha mão Tem um cachorro que não para de latir A bebida é meio que tá quietinha aqui do meu lado Só tranquila Relaxa Esse cachorro de contável Tô limpando bem minha mão Pra não ficar com gosto de álcool Entendemos sempre antes de almoçar Antes de tomar café da manhã Jantar sempre procurar lavar as mãos E após as refeições escovar os dentinhos Então, vamos Eu vou molhar um pouquinho a minha mão E vou molhar a minha mão Então, Spide Paint pra você Eu vou limpar Vou dar um pão de gato molhado em você Quanto tempo que ele não passa? Agora eu vou dar uma olhadinha pra ver Ah, precisa limpar bem mais Peraí que eu vou dar um pão de gato Bem gostoso em você A fofogada E limpando seus dentinhos gatos E eu vou dar um pão de gato Eu vou dar um pão de gato Eu vou dar um pão de gato Vou dar um pão de gato E rapidamente Tchau. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, acho que você está bem molhadinho, bem banhado de banho de gato. Vamos mais um pouquinho aqui. Dá uma molhadinha. Dá uma molhadinha. Dá uma molhadinha. Dá uma molhadinha. Relaxe, relaxe, soninho, soninho Boa noite meus amores, durma com Deus, tchau